Sr. Presidente Saúl, a primeira coisa que eu queria lhe dizer é o seguinte, que é louvável o seu ato e a forma como o senhor se conduziu, e o senhor é o tipo de político que tem porta aberta em qualquer partido. Já lhe fiz o convite oficialmente há muito tempo atrás para o senhor entrar no Republicanos, e qualquer partido de Passo Fundo lhe receberia de portas abertas pela dignidade com que o senhor se conduz. Obrigado. Senhoras e senhores, agora já entrando no último semestre do quarto ano de mandato, é uma obrigação da gente fazer uma prestação de contas. Afinal de contas, o que viemos fazer aqui? O que nos propusemos? O que nós conseguimos fazer? Nesse período todo, eu consegui fazer dez projetos de lei, fizemos 34 pedidos de providência, e vou dizer para os colegas que se não fiz mais, porque realmente meus eleitores não me demandam mais. Fizemos dez moções, algumas com eficácia muito grande, foram 12 indicações, duas indicações também para projetos de resolução, seis pedidos de informação, nenhum deles respondido adequadamente, diga-se de passagem, produzimos pelo menos 11 emendas em vários projetos de lei, inclusive emendas substitutivas, e fizemos 42 relatórios nos diversos órgãos que participamos. participamos de 1.252 votações parlamentares. Lembro que ainda na campanha, nos propusemos algumas ações, dentre elas... Pedir para o pessoal diminuir o volume das conversas paralelas, para nós garantir a fala na tribuna. Está bom, já vai erguer, mas de qualquer forma é registrado o meu pedido também. Obrigado. Uma das coisas que nos propusemos, quando nos candidatamos, então, a vereador, em 2020, foi de que faríamos uma das funções essenciais, que seria a fiscalização do poder público. E lembro que logo que entramos, verificamos que havia um problema gravíssimo no IPASO, que é o Instituto de Previdência dos Funcionários, e que está ainda com problemas de viabilidade, pode diminuir um pouquinho o volume, está com problemas de viabilidade, podendo comprometer a aposentadoria de 4 mil funcionários de Passos Fondos. E nós propusemos uma CPI, na época tivemos as assinaturas necessárias, mas, no fim, por uma questão técnica, acabou não tendo seguimento. Também, no ano de 2020, não houve aumento para os servidores municipais. E nós propusemos, por indicação, que ao menos a inflação do ano fosse reposta logo no início do ano seguinte, o que acabou sendo acatado pelo município. No meio do mandato, nos deparamos com uma situação muito estranha, que o DETRAN simplesmente parou de fazer os exames de carteira, parou de ter uma série de atividades, parou de fornecer os instrutores para que as pessoas pudessem obter a sua carteira de motorista. E nós fizemos uma moção muito forte, criticando. E fomos, inclusive, instados pelo pessoal do DETRAN a retirar essa moção. E nós firmamos posição, produzimos, esta Câmara dos Vereadores aprovou, produzimos a moção, e, dali uma semana, o DETRAN voltou a fazer os exames, voltou a fazer o fornecimento das carteiras de motorista, impactando a vida de milhares de pessoas. Depois, nos envolvemos na discussão a respeito de mobilidade, na duplicação da RS-324, entre Passo Fundo, Marau, Casca, Vila Maria. Por iniciativa do então presidente Leandro Rosso, que nos indicou como relator, fizemos um largo trabalho e propusemos algumas mudanças nessa licitação. Uma, que mudasse o regime de outorga para o regime de menor preço. Só daí já abaixa o pedágio de nove para menos de sete. propusemos que as obras começassem por Passo Fundo e não por Nova Prata, o que foi acolhido também. E propusemos também que fosse adotado o sistema de free flow, que é aquela modalidade onde só se paga pelo que se usa da estrada. Também propusemos e reiteramos agora numa audiência pública promovida por essa Câmara há pouco, que a duplicação das perimetrais de Passo Fundo também fossem viabilizadas através dessa concessão. Ou seja, que a iniciativa privada também pudesse agregar a duplicação da RS-324, que para no trevos do RIS, também as nossas perimetrais resolvendo um problema de mobilidade aqui nosso de Passo Fundo. Também, na nossa ideia de ajudar o empreendedor, propusemos a isenção, através do projeto de lei, do IPTU, durante o tempo em que as empresas de eventos estiveram paradas. Infelizmente, esse projeto não foi aprovado, mas nós mantemos convictos que as empresas de eventos mereciam, sim, essa isenção tributária, porque não faturaram nada e continuaram tendo que pagar os impostos municipais. Também indicamos os refis para as dívidas de IPTU, com o aumento que houve para o município. Lembro que ainda estávamos, em 2021, saindo da pandemia e as aulas ainda não tinham começado. Como nós tínhamos proposto, lá na pandemia, ainda antes de termos vida, de sermos parlamentares, ao município, que tomasse uma série de medidas para que fosse retomado o comércio de Passo Fundo, que acabou sendo acolhido, nós propusemos também aqui que uma série de medidas fossem tomadas para que se pudessem ser retomadas as aulas, que demoraram um pouco, mas acabaram sendo retomadas. Tudo isso para a gente valorizar e para a gente fortalecer a nossa educação. Nesse sentido, também propusemos e foi aprovado por unanimidade nessa Câmara, a criação do Programa de Educação Financeira nas escolas, que a gente ainda quer ver implementado para que as nossas crianças, os nossos jovens, tenham autonomia, tenham a vida plena e tenham noção de como se deve conduzir para não ficar dependendo dos outros. Por favor. Durante as discussões do Fundo Esporte, tivemos uma atuação importante também, tendo em vista a nossa experiência junto ao Vila Nova e na condução de projetos pela Lei do Incentivo, propusemos algumas mudanças que foram acolhidas e que viabilizaram já projetos pela Lei do Esporte. e durante a discussão do Plano Diretor, nós propusemos que fosse aumentado o percentual da construção, de construção, para que pudessem ser desapropriadas as áreas hoje invadidas e que essas áreas pudessem ser regularizadas. Infelizmente, não foi aceito e nós não tivemos nenhum avanço nesse período todo em relação à habitação aqui em Passo Fundo, o que poderia ter sido resolvido se fosse acolhida aquela modificação que nós sugerimos. também por iniciativa do então meu chefe de gabinete, Vitor Becker, nós fizemos uma lei que foi a primeira para tornar patrimônio imaterial de Passo Fundo a festa de São Miguel. Uma festa mais do que centenária, a mais antiga festa religiosa do Estado do Rio Grande do Sul. e aí foi acolhido, fizemos uma sessão, uma linda sessão solene para a festa de São Miguel e ainda aprovamos a lei 112 de 2022 que a lei 5.575 que declarou como bem integrante do patrimônio cultural de Passo Fundo a festa de São Miguel. Também fui relator do projeto de lei que colocou incentivo fiscal para projetos culturais, Paulo, aqui em Passo Fundo. De acordo com o propositor da lei, com o Michel, nós fizemos a construção de um texto conjunto ali e que acabamos aprovando com muita alegria, não é, Michel? E ficou, viabilizou muitos projetos aí e também ficou muito bacana. Agradeço a você a confiança de ter permitido que a gente trabalhasse esse tema. Por favor. também fizemos uma defesa de alguns temas que são caros para nós. Nós tivemos uma ofensa nacional à fé cristã que foi promovida pelo movimento dos trabalhadores sem tetos, esse que o Boulos é o líder. E fizemos uma moção de repúdio a esse ataque vergonhoso que foi à fé cristã comparando, chamando Jesus Cristo de bandido. e foi aprovado também por essa Câmara. Nessa linha também de preservação das culturas e da luta contra o preconceito, da luta contra todo tipo de perseguição, propusemos o projeto de lei 42 que instituiu o dia municipal de memória das vítimas do Holocausto e do combate ao antissemitismo que também foi aprovado por unanimidade aqui nessa Câmara que mostrou que tem compromisso sim com a liberdade que tem compromisso com o respeito à pessoa humana. E também propusemos tendo em visto o que aconteceu em Israel uma moção também de repúdio à apologia ao terrorismo como vinha sendo feito infelizmente na sociedade brasileira. tentamos ajudar no funcionamento da Câmara em vários momentos e fizemos uma indicação à mesa diretora para que regularizasse a questão do transporte dos servidores do auxílio de transporte dos servidores desta Câmara. E tenho certeza que isso ainda vai ser apreciado pela mesa diretora e vai ser encaminhado da melhor maneira possível para beneficiar todos os servidores e não apenas um grupo pequeno que se encaixa nos requisitos extremamente exigentes e que limita também apenas ao transporte público quando hoje existem várias outras formas de transporte que também merecem ser reconhecidas. Ainda em matéria de cultura e aqui dentro da Câmara acolhemos as legislações federais do tema e fizemos um projeto de resolução que acabou sendo aprovado e que regulamenta a postura diante da execução do hino nacional. Hoje, nessa Câmara, nós fazemos tal como acontece na Câmara Federal, tal como acontece na Assembleia Legislativa, durante a execução do hino, a mesa diretora ficar voltada para o público em respeito a quem está participando da sessão. Também, por último, fizemos a indicação de um assessor orçamentário aqui para a Câmara de Vereadores que tenho certeza está auxiliando a gente a trabalhar ainda mais fácil. Um dos temas que eu discuti bastante aqui e que diz respeito à obrigação que nós assumimos de fazer fiscalização foi a posição contrária às contratações emergenciais de servidores que aconteceram nesse município. Nós estamos no quarto ano de governo e no décimo segundo ano do mesmo grupo político e ainda recebendo projetos com contratações emergenciais sobre a alegada excepcionalidade do interesse público. Na verdade, decorre disso boa parte de todas as carências que nós temos no serviço público que não tem continuidade sendo um princípio básico da administração pública que se tenha continuidade e não seja nada emergencial. O que se causa com isso em verdade é um governo precário e que nós não podemos querer para uma cidade da importância de passo fundo. Também tocados pela situação dos imigrantes, Michel, nós fizemos também uma moção de apoio a que fosse regularizada a situação desses imigrantes e a Polícia Federal fizesse um mutirão e fizesse a emissão dos passaportes e a regularização da situação deles aqui. Estivemos, inclusive, na sede da Polícia Federal em Porto Alegre. Logo em seguida, coisa de um mês depois, foi feito esse mutirão e resolveu a vida de muita gente que dependia disso. Todos sabem a minha posição favorável aos produtores rurais, aos agricultores, à agricultura familiar. Todos sabem da minha origem nesse meio e do trabalho que a gente faz. E foi um compromisso, sim, desse agronegócio que representa mais de 60% do PIB de passo fundo e nós fizemos várias ações em prol dos agricultores, dos produtores rurais. Quando se tentava, através de uma interpretação canhestra, canhestra, desapropriar as terras dos produtores rurais através de demarcações, nós apoiamos a aprovação da lei que estabeleceu o marco temporal para que fosse consideradas indígenas as terras desse país. Então, conseguimos aprovar essa moção e, posteriormente, essa legislação foi aprovada, a legislação, inclusive, que eu tive a honra de participar da elaboração ainda quando trabalhava em Brasília. também nos deparamos com um problema gravíssimo para o pequeno produtor rural que é a atuação extremamente exigente da fiscalização sanitária de Passo Fundo sobre as pequenas agroindústrias. Propusemos, inclusive, a formação de um grupo de trabalho no município para a gente abordar essa questão e não conseguimos avançar. Nos últimos 10 anos, mais de 30 pequenas agroindústrias foram fechadas em Passo Fundo. E essa é uma realidade que nós temos que mudar, porque é o pequeno produtor rural, é aquele que depende de agregação de valor no seu produto que nós temos que favorecer. É aquele que vende lá na feira do produtor. Então, nós temos realmente que continuar essa luta que já diminuiu um pouco o rigor das fiscalizações, mas que não pode comparar uma pequena agroindústria que fatura poucos reais ao mês com a indústria gigante como nós temos aqui. Também, outro fator que desestabiliza o Brasil é o MST. Nós já tínhamos participado da CPI da FUNAI do INCRA, onde trabalhamos nas investigações e no relatório, e depois nós participamos aqui nesta Câmara com a moção com a moção que apoia a criação da CPI do MST, que o Congresso Nacional acabou instaurando e nós, inclusive, fomos convidados à Brasília para sermos ouvidos lá pelos parlamentares, fomos ouvidos e esta Câmara foi referida, inclusive, no relatório e no próprio livro que saiu a respeito. Então, uma participação importante também em defesa dos produtores rurais. Uma das coisas que nós pedimos de informações foi, afinal de contas, para onde é que está indo o dinheiro da publicidade do município de Passo Fundo? Não recebemos resposta nenhuma, porque o dinheiro da publicidade é enviado para uma agência de Porto Alegre que acaba distribuindo por critérios que não são conhecidos. Em razão disso, e essa necessidade, Tiaquim, de transparência que nós temos que ter no trato do dinheiro público, nós propusemos um projeto de lei que, independentemente do formato de transferência dos recursos, esses têm que ser claros e transparentes para que nós saibamos qual grupo está recebendo e que valor está recebendo do dinheiro público para fazer a publicidade oficial. até mesmo em matéria de meio ambiente a gente trabalhou. Nós temos um case em Passo Fundo que é referência mundial de logística reversa, que é os simbalagens e a logística reversa das embalagens do agro. Enquanto nos Estados Unidos se recicla em torno de 35% das embalagens, no Brasil é 94% e um projeto que nasceu em Passo Fundo. Isso tem que servir de modelo para todos. Em razão disso, fizemos uma homenagem e criamos o Dia Municipal da Logística Reversa, porque o nosso sonho é de que um dia nós tenhamos 100% do aproveitamento do lixo produzido na cidade de Passo Fundo. não pudemos deixar de participar também nas ações em relação às vítimas das enchentes. Já tínhamos participado no ano passado, mas esse ano com o volume que foi, participamos ainda mais fortemente. Já nos primeiros momentos nos colocamos à disposição da Defesa Civil, estava lá também a vereadora Ada também participando, inclusive com a autorização do presidente da Câmara, colocamos o meu gabinete à disposição da Defesa Civil e através do trabalho da Michelle aqui, foi conseguido regularizar a situação de dezenas de municípios no Rio Grande do Sul e que receberam em função disso 90 milhões de reais durante os dias que nós ficamos lá prestando serviço para a Defesa Civil. Também não tínhamos como mandar as doações para os locais atingidos por falta de vias que chegassem até lá. E aí nós criamos uma operação no aeroporto de Passo Fundo, onde inclusive foi coordenada pelo meu amigo Márcio Patucci, onde foi possível atender durante o pior momento, nos três dias, nos três primeiros dias, a remessa de milhares de milhares de doações para essas pessoas em lugares onde se não fosse os aviões e inclusive se agradeça a disponibilização dos aviões por empresários de Passo Fundo. Erasmo Batistella botou o avião à disposição, o seu Pedro Brair botou o avião à disposição, o Falcão botou o avião à disposição, o Sérgio Zaffari botou, e me perdoem os outros que eu não vou lembrar de cabeça agora, o Weber, o Lisandro também botou, vários colocaram aviões, helicópteros e outros à disposição que permitiu atender essa população tão carente. Fizemos proposta também de destinação do Imposto de Renda para o Governo Federal e agora criamos também o programa Reconstrói RS junto com Cicred, CDL, a CISA, Sindicato Rural, Sindicato de Trabalhadores Rurais e que agora está ajudando dois movimentos importantes aqui de Passo Fundo à reconstrução da vida dessas pessoas, o Mobília Solidária e o Mobília RS. Por fim, não poderia deixar de dizer também da iniciativa que nos propusemos lá ainda como proposta de campanha para o vereador que foi da criação de um parque tecnológico do agronegócio e que acabou se concretizando na criação do Tecnoagro que recebeu a participação de empresas, que recebeu a participação do Poder Público desta Câmara que eu represento através, que eu represento no Conselho Curador e também estou na diretoria financeira e este projeto especialmente foi que de certa forma viabilizou o que nós estamos recebendo em Passo Fundo que é a usina de etanol de culturas de inverno que a BH vai fazer e que vai trazer para a economia de Passo Fundo 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano gerando emprego gerando riqueza aumentando a área de produção em mais de 200 mil hectares em cultura de inverno por favor presidente queria fazer um cumprimento ao senhor vereador pelas coordenações dos grupos que o senhor fez aí principalmente por essa questão da Tecnoagro mas principalmente também por essa questão do debate do bloco 2 e nos próximos dias nós estaremos com essa discussão novamente aqui na Câmara em função da licitação mas com todas aquelas mudanças que foram propostas pela comissão que foi presidida pelo vereador Leandro então com certeza é um mandato produtivo e de diálogo muito obrigado presidente então lá no Tecnoagro nós temos esse da BH é certamente o projeto mais importante mas nós temos mais uma dezena de projetos que foram realizados lá a usina de amônia que também vai revolucionar a escultura de inverno e várias outras tem realmente que esse projeto ele foi teve uma repercussão maior do que eu podia imaginar e por e por uma questão do destino acabei sendo o relator na comissão de finanças do projeto de incentivo que viabilizou a instalação da usina de etanol de trigo da BH fizemos uma construção ao longo de quase 20 dias e aí eu quero agradecer a todos os vereadores e a confiança da comissão de finanças onde me nomeou como relator a confiança da presidência da casa e a própria empresa que viabilizou a aprovação de um projeto onde ficaram claras todas as concessões que o poder público vai fazer mas também todas as contrapartidas que a empresa obrigatoriamente vai ter que fazer se em 12 anos a empresa não render em tributos para o município a quantia que ela recebeu ela vai ter que devolver em dinheiro ou em obras para o município e olha o bacana a empresa pediu que colocasse uma cláusula em que ela pudesse devolver isso antes desse prazo então para vocês verem o efeito fantástico das ações dessa câmara e o orgulho que eu tenho de ter sido escolhido pelos colegas para ser relator dessa matéria por favor aliás diga-se de passagem a mudança que nós propusemos na época para a Manitowoc se tivesse sido aceita a emenda que nós propusemos que foi aprovada que era para fazer licitação para a reocupação da Manitowoc nós estaríamos com mais uma empresa grande aqui mas o município infelizmente o prefeito resolveu vetar e por fim mas e talvez a mais importante de todas nós nos envolvemos permanentemente na discussão sobre a saúde em Passo Fundo nós propusemos nas propostas de campanha que Passo Fundo tivesse gestão plena que tivesse unidade de pronto atendimento que tivesse SAMU avançada e que tivesse um sistema de prontuário eletrônico lá nas propostas de campanha na primeira semana de mandato nós entregamos essas propostas ao prefeito e nós continuamos batendo nesse tema agora nós estamos na presidência da frente parlamentar da gestão plena e estamos convictos que para a gente resolver o problema de fila para consulta com especialista de fila para cirurgia de fila para exame o município tem que assumir a responsabilidade da saúde dos seus cidadãos tem que parar de jogar para os outros a responsabilidade das coisas assumir de uma vez por todas que a defesa do cidadão no Passo Fundo é do prefeito é desta câmara e isso nós estamos propondo também por fim nós propusemos também uma CPI e que tem as assinaturas necessárias para investigar as circunstâncias da morte já de duas crianças no hospital municipal que foi estabelecido como hospital dia mas que não atendeu as expectativas de saúde que a população de Passo Fundo merece e nós vamos aprofundar e vamos investigar isso volto a salientar não tem nenhuma intenção de punir ou perseguir médico não é a nossa função é de apurar as circunstâncias e melhorar o serviço público de saúde em Passo Fundo tivemos mais algumas ações importantes nossa posição contra o aborto também contra a vacinação obrigatória das crianças de covid e que avançou de uma maneira que satisfatória apesar de uma delas não ter sido aprovada aqui por favor fizemos várias emendas impositivas nesse período todo fizemos emendas para para a CD fizemos para SAMU fizemos para frota de veículos da Secretaria de Transportes fizemos também aquisição de máquinas para e equipamentos para patrulha rural também estive lá na semana passada na construção da UBS do bairro São Cristóvão que tem a saúde da família recursos para emplanon sugerido também pelo Michel ajudamos a uma a alma que atende os autistas também no ano passado apoiamos o Concepro e mandamos recursos para o Hospital São Vicente além de outras emendas que nós conseguimos com o senador Mourão e com outros deputados e por fim eu queria agradecer a todas as pessoas que nos apoiaram nesse período todo especialmente os amigos o gabinete a minha família também os políticos que confiaram na gente está aqui o Heinz está o Roberto está o Erasmo o Carlos Gomes inúmeras pessoas o próprio presidente Bolsonaro mas tem uma pessoa especial que eu queria realmente agradecer muito e foi o meu amigo Vitor Beck foi o cara mais leal que passou pela minha vida cara que era incapaz de falhar em todo momento que fosse necessário então quero deixar aqui o meu agradecimento público de novo para ele e por fim queria agradecer sim a minha família que se tem o sentido de nós estarmos na política Ramona se tem um sentido do pai não poder estar o tempo todo com vocês é de que a gente está tentando sim criar um mundo melhor para você para o Enzo para a Tetê para o Guilherme para a Roberta para a família da Roberta maravilhosa e para todos nós então é isso obrigado obrigado vereador parabéns pelo grande expediente O que é importante para você é importante para a Câmara a Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão por isso debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você com participação as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade a cidade